Definitivamente, parece que o processo da SEC contra a Ripple terminará, sim, em 2022. Então fica até o final do vídeo para a gente poder bater um papo sobre esse assunto aqui. Olá pessoal, meu nome é Denilson Alves, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Já vou pedir uma coisa para você, se inscreve aqui se você está chegando agora, se você não conhece o nosso canal. Por favor, deixe um like aqui para apoiar o nosso trabalho, tudo bem? Bem pessoal, vou falar um pouquinho da Ripple, do token, na verdade token não, da moeda XRP, que está sendo processada pela SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários lá nos Estados Unidos, como se fosse a CVM deles, desde o final de 2020, quer dizer, já se passou 2021, nós já estamos em março de 2022, e haviam algumas predições, algumas projeções para que o processo terminasse agora em abril. Pelo jeito não vai acontecer, mas devido a algumas notícias, algumas dicas que foram dadas, parece que um acordo já foi laçado, um acordo já foi feito entre as duas partes, a Ripple e a SEC, e que também já tenhamos uma previsão para o final desse processo, que seria até novembro de 2022, ali entre agosto e novembro. Algumas pessoas dizem que provavelmente isso acabará em setembro, mas a gente sabe como é que funcionam essas questões de leis, de processos, julgamentos, né? Então, afirmar que terminará em setembro, eu acho um pouco arriscado, mas sim, esse processo deve finalizar agora em novembro de 2022, eu entendo que essa seja a data limite. Deixa eu falar aqui um pouquinho aqui da Ripple, para você que não conhece o projeto AXRP, na minha concepção, na minha opinião, é um dos melhores projetos do mercado de criptomoedas, Apesar de dividir opiniões por uma questão de idealismo, mas isso eu não ponho na mesa, isso eu não ponho nas minhas análises, eu não discuto idealismo, eu discuto o projeto. A AXRP é a moeda utilizada pela Ripple, que tem o fundamento de sistema de SWIFT, de meios de pagamento, foi cogitada para resolver o problema da Rússia, que foi banida do sistema SWIFT lá na Europa, por conta do seu conflito armado contra a Ucrânia. Quer dizer, um projeto que ele é cogitado para substituir, para resolver um problema de um país, não pode ser qualquer projeto. A Ripple faz isso e faz isso muito bem. Muitas pessoas criticam, mas todo mundo praticamente utiliza a tecnologia que a Ripple desenvolveu. Então, eu mesmo utilizo o serviço delas através de instituições financeiras nas quais eu tenho conta, que utilizam o sistema da Ripple. Então, como assim que eu vou criticar? Como eu poderia dizer que é um projeto que não funciona assim? A pessoa pode não gostar do projeto, mas que, fundamentalmente falando, a Ripple, sim, ela entrega o seu projeto. O seu projeto funciona, tá? Ele tem aplicabilidade, não só na blockchain, como aqui também no mundo real, ok? Apesar que a blockchain também é o mundo real, daqui a pouco eu vou tomar pedrada por conta disso aqui. Bem, vamos mostrar aqui um pouquinho aqui, falar um pouquinho da Ripple aqui para vocês, pessoal. Primeiramente, deixa eu ver aqui o Bitcoin, 47.472 dólares nesse momento aqui. O mercado está bonito. Eu vou dar uma opinião para vocês já já o que eu espero desse processo aqui. A Ripple, ela tem um fornecimento máximo de tokens de 100 bilhões de tokens. 48% disso já está em circulação. 99% já foi emitido. Quer dizer, só falta distribuir o restante desses tokens entrarem em circulação, tá? É um projeto que hoje, eles têm um market cap hoje de 41 bilhões 434 milhões de dólares. Ele está na posição... Na sexta posição dentro do CoinMarketCap, seu valor atual nesse momento aqui, 86 centavos. Bem, a notícia está aqui, que seque quando terminará o processo da Ripple, né? Então, eu vou deixar o link dessa reportagem aqui na descrição do vídeo para quem quiser. Na verdade, eu vou deixar no comentário, no primeiro comentário fixado para quem quiser se aprofundar aqui na leitura. Mas antecipando aqui, dizendo o seguinte, que existe até a chance de ter acontecido já um acordo, né? De já estar sendo traçado um acordo entre SEC e Ripple para afindar esse processo. Eles têm ainda algumas etapas obrigatórias nos quais eles precisam cumprir. E que isso acabaria até novembro de 2022, no máximo. Eu vou dar a minha opinião agora o seguinte. Eu estava muito ansioso querendo que a Ripple ganhasse esse processo logo. Mas eu mudei um pouco a minha estratégia. Eu penso que se a Ripple ganhar o processo após o mercado tiver se estabelecido, né? Ela entrar numa tendência de alta, o valor da Ripple pode ganhar valores muito mais expressivos. Vamos lá, do que eu estou falando? Imagine que a Ripple ganha o processo hoje com a Ripple hoje a 86 centavos. Facilmente a gente pode dizer, nós podemos pensar que o seu valor pode atingir ali 1 dólar e 50, 1 dólar e 60. Praticamente dobrar o seu valor. Então, se a Ripple estiver num ponto, lá no momento desse processo aqui, a um valor de 1,20, 1,25. Sim, ela pode ultrapassar os 2 dólares, 2 dólares e 40, né? Ainda estando longe da sua alta histórica que foram 3 dólares e 88. Para quem já me acompanha aqui, eu continuo comprando Ripple, vou comprando devagar porque o dinheiro é escasso, o dinheiro não é pouco, o dinheiro não é muito, né? E a gente vem montando posição devagarinho, devagarinho, mas com o objetivo de ter um número de Ripple suficiente para quando o próximo ciclo de alta realmente acontecer. E quando esse processo findar, tem um número aqui de Ripples razoável que gere um bom valor, lógico, para realizar, né pessoal? Porque eu não vou comprar o Ripple para segurar durante 20 anos. Não, essa é a ideia, né? Não vou ser hipócrita com vocês. A minha ideia é fazer um bom lucro com o Ripple, sim. Mas eu tenho paciência e eu acho que ela ultrapassará, na minha opinião, é importante que você faça as suas análises, bem? Mas na minha opinião, a Ripple tem a possibilidade de buscar acima dos 2 dólares novamente, sim. Ainda mais ganhando o processo, ok? Então, pessoal, vamos lá, vamos ficar atentos. Pode ser que acabe isso logo de uma vez, mas dessa vez eu não tenho tanta pressa assim. Eu espero que quando o processo esteja para acabar, que a Ripple já esteja com o seu valor ali acima do 1,20, 1,30, que isso possa maximizar o seu resultado, ok? Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Se cuidem e até mais. Tchau, tchau.